E o time do São Lourenço quando mexe na bola do time do Arrudeador Érica ali com ela, já tocou aqui do lado Abre aqui no azar, o Cauã Toca ali na esquerda Tem profundidade, não consegue, já interceptado pelo time do São Lourenço Vencei com ela, tentou cruzamento Domina aqui, número 7, vai tentar chutar, não Marcação é dura ali em cima dele, o Érica ali vai em cima Chega duro, duro o time do Arrudeador Mas em esse canteio, segue a posse de bola então pro time do São Lourenço Isso aliás, falta né, não foi saída de bola, foi falta ali pela chegada dura Do time do Arrudeador e do Éric com seu companheiro Descer ali pra bola, vamos ver como é que vem a jogada ali, ensaiada Tentou ali pro número 8, não consegue, chance do contra-ataque agora não Repõe a bola aqui pro goleirão Aqui o Ventinho tá com ela Não quis saber de brincadeira Os primeiros movimentos aqui do jogo, Arrudeador São Lourenço, é, escalação aqui do São Lourenço Número 7, Juscelino Ali na frente, sentou o domínio da bola Número 8, o Alex aí que tá brigando por ela Vai sobrar com 10 aqui o PC De novo no Alex Aqui atrás no França Lá na ponta direita, quem recebe o Xavier Movimenta a bola então, o time do São Lourenço Goleirão aqui o Ventinho, de novo aqui no França PC domina no meio Percebeu um carinhozinho ali do Éric ali no tornozelo De camisa 10 pra camisa 10 Falta marcar a segunda arbitragem Se prepara ali o PC pra bater No oferecimento de Prefeitura Mas pode jogar em Pires Neto fazendo da Bela Vista A batida da falta agora Quem vai tomar posição ali o PC, ele abate Batida Defesaça E Kelson ali já se apresenta Disse, aqui não Aqui não, não vai ser fácil fazer gol não Tomou ali no cantinho, a batida boa do PC Mas tava atento com o goleiro de Kelson Éric com ela, vai pra cima da marcação Foi empurrada ali por trás De camisa 10 pra camisa 10 agora, né Uma falta pra uma, uma falta pra outra Saindo os dois times querendo controlar a posse de bola E finalizar em direção do gol Já tivemos a primeira finalização aqui do time do São Lourenço Com 10 o PC Tem ali o Éric pronto pra batida Tocou ali do lado Giudeni com ela Tem aqui o Cauã De novo Giudeni Éric novamente ali na ponta canhota Recebe a bola Tá pedindo aqui o Irã no meio Também pede o Luan na frente Tocou aqui na trás Cauã tá esperando Abriu aqui o número 11 Tentou partir pra cima da marcação O Éric tá esperando na frente Tenta aqui partir pra cima do Fansa Não consegue A bola já tá ali com Juscelino não conseguiu fazer o passo direito Segue a posse de bola então pro time do Arrudeador Boa bola Tentou aqui a chance A sobra Ninguém tem na sobra Tira de qualquer jeito Tenta do PC Levanta a poeira aqui nesse primeiro ataque Então o time do Arrudeador Tenta responder a primeira finalização Do time do São Lourenço Bola aqui no meio Luan domina Tocou do lado pro Éric Tá pedindo aqui na esquerda Giudeni tentou Finalização Muito longe do gol Já distribui a bola aqui o goleirão Pro Bentinho Com o Juscelino Abriu lá pro Xavier De novo o Bentinho com ela Valoriza a posse de bola O time do São Lourenço França Vai pra cima da marcação Não consegue Antecipa aqui o número 11 Vai pra cima agora O time do Arrudeador também não Fica um jogo de bate-rebate aqui e ali Chance do contra-ataque agora Tentou Tira Tira de qualquer jeito Giudeni Tentado ali O contra-ataque tido Do São Lourenço Posse de bola pro time de verde Primeiros instantes 0x0 o jogo Tivemos já o jogo preliminar aqui 3x3 Jogo emocionante Vamos ver aqui Vamos ver galera Quero ver o gol Eric com a bola Vai pra cima da marcação Xavier tá marcando ele Retorna Toca aqui atrás Giudeni Tocou no Cauã Tenta distribuir o jogo Tenta o passo em profundidade Agora não consegue Tira, tira, tira De qualquer fall Giudeni Nossa, deu um balãozinho aqui Dominando o peito Tocou bonito Tenta interceptar o França Não consegue A bola segue com o Irã Domina, gira O chão pra canhota Vai tentar o chute Não Foi desarmado Em cima da hora O França tocou atrás Pensei com ela Boa bola do Giudeni na ponta direita Com o Xavier Tentou o chute Não vou nem comentar Xavier Esse chute aí Porque ele não merece Segue o jogo então Com o time do Arrudeador Sai ali na canhota Com o Giudeni Tentou pra ninguém ali Jogo de compadre Nesse momento O jogo tá mono Tá mono Vamos galera Eu quero ver gol PC com a bola Dominando o meio Puxou pra canhota Já chegou rasgando De qualquer forma ali O time do Arrudeador E bola pro Mato Que jogo é de campeonato Quem chegou rasgando ali Foi o Caô Não quis saber De brincadeira Meu amigo Posse de bola pro time do Arrudeador Boa Tentou a tabelinha Não conseguiu Mas o lance foi desviado Posse de bola Ainda com o time do Arrudeador Foi o Irã que tentou ali Desde que o Caô Tentou a cobrança ensaiada Não conseguiu Boa bola Gostou 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 Pra fora Pra fora Pra fora Bom passe interceptado aqui Pelo PC Colocou na cara do gol o Alex Finalização Do time do Do São Lourenço Alex ali toca na bola Recupera PC Nossa vacilou agora Não pode dar vacilo Na frente da zaga PC com a bola Juscelino tá aqui Com a opção Xavier do outro lado França aqui pela meiuca Tocou no goleiro Adiantou pro Alex Foi muito adiantado O passe Ele tava vindo Em direção do meio campo O passe foi em profundidade Então Segue com a bola O time do Arrudeador Deutou o domínio Conseguiu ali o Luan Voltou atrás Pro Gil Dene Eric Eric pede aqui no meio Tocou curtinho Pra ninguém A chance ali pro Cauã Cauã não acompanhou Sobra a bola Pro time do São Lourenço PC na bola Aqui vai cobrar o lateral Já tocou Ei Não conseguiu Se conhecer o lance Bola ali no meio Sobra pro Eric Eric olhou pra trás Gil Dene Tenta movimentar a bola O time de amarelo Foi pra cima ali Da marcação Não conseguiu Sobrou É um bate Rebate danado Gil Dene com ela Avança no meio de campo Tenta passar pela marcação Consegue aos trancos e barrancos Olha o cruzamento Não conseguiu cruzar A bola não desviou ninguém Segundo a arbitragem Apenas tiro de meta Que vai cobrar ali o Bentinho PC com ela Pede pros seus companheiros Aparecerem movimentarem O time tá parado O time do São Lourenço Fica mais fácil a marcação Dessa forma Ó Já jogou Rifou a bola né Então poste de bola Pro time do Arrudeador Ali com o Rick Elson Tem um caô Alpindando ali pertinho Quis com ele Gil Dene Marcação chega em cima dele E é isso Rolou uma agressão Ali parece A mão sobrou no rosto Cartão amarelo pro Gil Dene Jogo de campeonato Deu pra ouvir daqui Um carinhozinho ali Deu o Gil Dene O carinho do Xavier Xavier não gostou muito Um semitelefone No pé da orelha Como diz o Caba Falta, falta Vai ficar agora uns minutinhos Foras pra pensar na vida Aí o Gil Dene Desfalcar a zaga Do time do Arrudeador PC pra cobrança Aqui nós temos no meio Ali o Juscelino E o Alex ali Esperando no segundo pau A zaga toda postada Aqui na intermediária De ataque do time do Arrudeador Falta os arbitragem PC nela Tentou ali No primeiro pau Não conseguiu Vai sobrar com o goleiro Do Bentinho Pé de carro Pro companheiros Tocou aqui no chute É Xavier do PC Vira o jogo França com ela Não dominou na primeira vez Agora sim Consegue o domínio Tocou ali do lado pro Alex Boa transação de bola aqui Juscelino Não conseguiu passar O lance Seguido Em seguida Segue a bola agora com o Eric Partiu pra cima do Do meio de campo Chutou A bola ficou na hora do chute Segue posse de bola então Pro time São Lourenço Xavier com ela Odeiro orienta O time abre aqui Tá no meio do PC Opção De novo no Xavier Vai pra marcação ali o Eric Que acompanha a bola Agora o PC recebe livre Com liberdade França passou É pra ele Na frente do gol Ajeitou pra canhota Chutou Eita Quase acerta a criança Cuidado menino com a bola Menino E Kelson com ela Repõe o jogo Cauã No Eric Cauã novamente Pressionado ali O time do Arrudeador Eric vai tentar A virada Olhou Levantou a cabeça Boa Não Muito forte A virada dele A intenção era o Luan Aqui Mas não conseguiu sair Com a posse de bola O time do Arrudeador O PC Tocou no meio Pro Alex Tenta o domínio Não consegue Acabou deixando a perna ali Meio que sem querer Mas deixou no Eric Falta Pro time do Arrudeador Que o Cauã vai cobrar Eric recebe da ponta esquerda De frente ali Pro Xavier Balança o corpo Tocou do lado Pro Luan Tá pedindo aqui o Cauã No meio Que isso Domina o Cauã Marcação vai em cima dele Chega o Eric Vai pra cima agora Parte com a bola dominada Tenta o passe Foi interceptado pelo Xavier Mas Keg de novo Agora a chance Ó Boa mão pro Eric Dominou no peito Chuta Que é isso Eric É que eu vou falar A tua turma lá Do terceiro ano Não é assim jovem Sai do jogo Posse de bola Não Quis o passe O passe até foi interessante Mas a execução Não foi boa O jogo é jogado Mas por enquanto Zero a zero Aqui no oferecimento De Super Gas Brás Automotitas Mercadinho Regional Cearense J.G.A.S. Vamos lá galera Eu quero ver gol A torcida também quer ver gol Posse de bola pro time do Arrudeador Não conseguiu Agora tá com o São Lourenço PC recebe Olha pra um lado Olha pro outro Tem o Juscelino Tem o França aqui atrás Iso França Juscelino França passou Tenta se movimentar mais Agora o time de verde Boa Girou pra cima na marcação Passou pelo segundo Dominou Vai tentar o cruzamento Não consegue Foi interceptado Mas ganha Posse de bola ali Não, não Segunda de trás Posse de bola pro time do Arrudeador Já de volta Bota o campo ali O Gildênio Mais calma Espero eu Segue com a bola ali Virou pro Eric Não Interceptado pelo Xavier Na frente do gol Vai tentar o chute Cruzou Bola desviada Bola perigosa Mas sobra com o Arrudeador Botou em elevação pro Eric Dentro do domínio Chegou ali por trás Não Ombro a ombro Segunda de trás Tiro de meta apenas Fica reclamando que o toque foi por trás Diz que foi ombro O juiz Segue o jogo PC com a bola Pra cima da marcação Já tirou pra dançar Puxou pra canhotinha Puxou pra direita agora de novo Chuteu em cima da marcação Lateral pro time do São Lourenço Mexe na bola Vai mexer na bola E o PC Autorizado pela arbitragem França recebe aqui Tocou do lado Entrou agora o Marcos Número 5 aqui na zaga Do time do São Lourenço Rick Elson com ela Puxou pro Eric Eric vai pra cima da marcação Tem aqui do lado Kiss Irã Puxou pra esquerda Frente do gol Vai chutar? Não Não chutou Não passou Não fez nada Contra-ataque agora Recebeu o número 8 Irã Vai pra cima O Alex Aliás Tem o PC aqui do lado Pedindo a bola Pra ele Já se recompõe O time de amarelo Gil Dene Marcação forte em cima Tentou o passo pro Eric Não se entendeu bem ali Com o Gil Dene Que é bola do PC Tem o Alex ali Sozinho Kiss Recebeu Dominou Chutou Bola perigosa Agiu rapidamente Ali o Alex Dois toques na bola Já chutou no gol Se fosse pra direto Sei não E o Kelsey tava meio desatento ali Vai o Marques na marcação Sobrou a bola com o Eric Agora na correria Tentou o cruzamento Não conseguiu Foi interceptado ali pelo Xavier Sai com a posse de bola O time do Arrudeador 0x0 no placar Vai pra cobrança ali o Eric Nós temos aqui o número 9 O Fred entrou agora também Ficou ali pertinho O Gil Dene com ela Tocou aqui A chance é boa pro número 11 Puxou a marcação Não conseguiu Algumas mudanças agora Nos dois times O gole tá perto da bola O Gil Dene pediu pra deixar com ele Cobrança de falta agora De lateral Segue o jogo Dominou Chance de contra-ataque O gol é pro outro lado Xavier PC Vai lá Fred Vai lá E 11 Tem a manhã Deu 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 Vamos lá Marcos com ela Tocou no goleiro Alex Ih da bola sobrou Agora a chance é boa Vibrou a marcação Fez Vai fazer o golaço Mas a bola sobrou Não conseguiu Fred O toque Boa Boa jogada Do time do Arrudeador Agora Ficou cara a cara Com o goleiro A bola sobrou Sozinho pro Fred Mas não conseguiu Completar o toque Segue o jogo O time do Arrudeador Agora melhor nesse momento Cauã com a bola Segue ali o Cauã Matheus na marcação dele Fred com ela Luan Fred tá ali do lado Luan tenta passar pela marcação Não consegue Mas segue a posse de bola Pro time do Arrudeador Nesse momento Tenta fazer mais pressão No time do San Lorenzo Que tá mais reativo Procura mais o contra-ataque Vamos lá Fred Não conseguiu o domínio Xavier Tocou no PC Chance do contra-ataque agora Passou aqui o número 6 Voando Pra ele Dominando a canotinha Não teve o domínio Não teve o Bilo ali Não conseguiu o domínio Segue ele o Gidei Com posse de bola Para o time do Arrudeador É que tá aqui na direita O Cauã na esquerda Segura mais um pouco a bola Agora o time do Amarelo Érica Tocou na frente Tenta fazer o domínio Vai sobrar pro Eric Ali Queria vantagem O time de Amarelo Mas deu falta O professor JP Falta falta De qualquer forma Falta perigosa Do time do Arrudeador Que segue melhor Nesse finalzinho De primeiro tempo No oferecimento de Ginu Barbearia Valdemir na Vila Pé do Morro Antônio Filho A pega 2-2-2 Na minha versão José José Germano E Valdete Molas Vai cobrar a falta Que parece que é ensaiada Ali o Gildênio O Cauã aqui atrás O Fred ali na ponta direita Vamos lá Batira Vai sobrar pro Eric Chutou Em cima da zaga Mais uma vez Tenta colocar pressão O time do Arrudeador Eric Tocou no Cauã Tem um Luan pedindo ali no meio Pra ele Dominou Vamos ver se ele vai virar Tenta virar Vai pra cima da marcação Não consegue Vai sobrar com o PC A bola ali não Chegou o Eric ali na cobertura Vai pra cima da marcação Já limpou Em velocidade o Eric Novamente foi empurrado Consegue ficar com a bola É agora dessa vez Marcou a falta né Não colou essa do JP Agora pra cima do Eric Fica a camisa 10 Fica a camisa 10 Cauã já bateu Luan com ela Eric Cauã novamente Tá passando o Gildênio Pediu É pra ele Muito forte Nas costas do Gildênio A intenção foi o gol do Cauã Posso de bola pro time do São Lourenço Bentinho Joga pro lado ali pro Xavier Tá pedindo aqui o Marcos Xavier novamente Matheus ali na ponta Meteu também o Bila ali Tá na marcação do Cauã Abriu o jogo aqui pro Fred Domina a bola Boa bola pro Luan De frente pra marcação Chutou de canhota Em cima da zaga O PC tirou ali Bila com ela Tentou o toque Falta a segunda arbitragem Vantagem pro time de verde E por enquanto Zero a zero Duplacar Vamos lá galera Eu quero ver o gol Com a bola Com atrás Mila novamente Marcação dupla em cima dele Recupera o Cauã Tocou na frente O Fred Tem o Luan pedindo Que é isso No meio da marcação Aí eu fico com o conselho Cauã pisa por cima da bola Demonstra a qualidade Tocou ali atrás no Gildênio Voltou em profundidade Boa bola pro Fred Tá com ele Vai tentar o chute Não consegue o domínio Bila Agora a chance de contra-ataque Matheus Tocou ali na frente É o Marcos Domina Tentou o chute em cima Da marcação do Cauã Mas consegue o escanteio Pra o time do São Lourenço Fazia tempo Do São Lourenço Não frequentava o ataque Bila com ela Tem o Marcos ali como opção Fica ali na frente da marcação Segura a bola Sobra com o Luan Tentando o Fred Agora dois contra um Dois contra dois Agora já volta Já se mostra o time do São Lourenço Tentou o Eric ali O cruzamento Não consegue Tá faltando entender Essa última triangulação O time de amarelo O último passe Não estão conseguindo Chegar a finalização Por conta disso Mas sair com o mais forte Bola o time do arrodeador Bola com o Marcos agora Marcos olha pra frente Não tem ninguém Dando opção O PC com ela Tem que se movimentar O time Marcos novamente Tenta o toque Interceptado O PC deixa com o goleiro Dentinho Jogou na frente Tentou de cabeça Desvio perigoso Tava atento ali O Rickelson Que foi pouco exigido Nesse jogo por enquanto Só tem que ficar atento Pra não ficar frio Xavier tentou o dorminho Esqueceu a bola Jogou o corpo no adversário Esqueceu a bola Posse e bola Pro time do arrodeador O time do São Lourenço Segura a vitragem Segue o jogo Marcos com ela Tocou aqui no Bentinho Pediu o PC Quase, quase Que chega o Luan ali Na marcação Que seria Interceptação Em cima do gol Quase vacila O goleirão Bentinho Gildene Tocou aqui no Luan Vai voltar O chão Foi pra cima Na marcação Obteve o drible Boa posse No Gil Deita O tornozelo No Eric Como eu falei A triangulação Final do time Do arrodeador Tá pecando Ali naquele passo Tem que caprichar Um pouco mais E o time do São Lourenço Tem que sair Do campo de defesa Não tá conseguindo Triangular A bola Agora conseguiu Com o Xavier Tá passando o Leu Matheus O passo foi pra ele Mas atrás O Marcel já tava Perto da área O passo foi atrás Posso de bola pro arrodeador Zero a zero No placar Eu quero Pegou galera Vamos lá Oferecimento Gigante Esperantina Oficina RR em Jacaré Zé Bezinho Zé Dalva Foto e Relojoaria André Lopes GSCel Em Lagoa Seca Segue o jogo Zero a zero Xavier com a bola Em profundidade Agora o goleiro Jogou ali Nossa Saiu meio estranho Ali o Riquelson Quase Quase que entrega A paçoca Escanteio pro time Do São Lourenço Vai bater ali O Matheus Volta todo time De arrodeador Só fica o Luan Aqui na intermediária Matheus colocou no segundo pau Sobrou pro Marcos De primeira Chute ali Foi interessante O chute Que coriante Do goleiro Perigoso Acabou tocando Na bola Na ponta do dedo Escanteio Vai cobrar o time Do São Lourenço Matheus Tô aqui no PC De novo no Matheus Cruzou Ele na entrada Vai fazer A chance do gol Tira, tira, tira De qualquer forma O time do arrodeador Chance clara ali Aliás Tava meio Com voar na área Mas em cima da trave Embaixo da trave Aliás Chegou o time Do São Lourenço Chega Rasgando agora O Cauã Tocou no Gil dele Distribui aqui no Luan Tá passando o Eric Que isso Não Foi interceptado pelo PC Ali na hora Na hora certa O passo era bom A intenção era boa Mas foi interceptado Mas foi interceptado Então é esse canteio Pro time do arrodeador Lembrando que é o final Desse jogo Galera Vamos ter o sorteio Das próximas rodadas Das quartas de final Do campeonato Aqui da Arena Capitão de Campo Quinto campeonato Da Arena Capitão de Campo O Cauã Com a bola Não entrou nessa onda Arbitragem Acabou marcando falta Contra o Gil dele Que segurou a bola Com a mão Estourou o Gil dele Aliás Falta a favor mesmo Do arrodeador Beleza Então segue Foi falta Pensei que ele não tinha Entrado na onda ali Mas cavou a falta O Gil dele conseguiu E agora falta Que o Cauã Vai bater O Cauã Vai bater Direto Tira o PC ali Vai voltar com o Cauã Pede pro time De adiantar Aqui o Matheus Pede pro time Se adiantar Mas ó Luan dominou Virou Tô aqui do lado Gil dele Pra cima da marcação Puxou pra caneta Vai chutar Chute saiu meio fraco Ali no meio do gol Mas finalizou O time do arrodeador Boa bola Tentou aqui A virada O goleiro O peitinho Não conseguiu Posse de bola Então pro time do arrodeador Segue o jogo Gil dele com ela Tá pedindo aqui o Fred Jogou mais na frente Ali pro Lauren Vai chegar o Fred Nela não Tentou Tentou chegar Tentou antecipar E não conseguiu O jogo agora Ficou morno Os dois times Tentam atacar Mas não tão conseguindo Ser eficientes Na triangulação Olha só Que bonito lance Do ovo Chute Tentou Os dois times Gil dele tenta passar Tentou passar por cima Por cima de dois Segue a vantagem Segue o jogo Na vantagem Voltou atrás Tá um Tem opção Ali no meio Gil Vem ele Chegou na ponta esquerda Vai tentar o chute Vai tentar o chute Vai tentar o chute De goleiro Capitão de campo Desvio ali Iria complicar A vida do goleiro Ventinho Ventinho jogou na frente Juscelino Tenta o domínio Ainda com ele Tem aqui o Matheus do lado Quis Matheus vai pra cima Na marcação Cruzamento Tentou o cruzamento A ideia é interessante Mas não foi bem executado Estava ali conferindo Ricardinho Mas apenas Chute de meta Pro time do arrodeador Calma com ela Eric recebe Em cima dele Balança pra cima Na marcação Tentou Não conseguiu A tabelinha ali Mas sobrou com o Eric Tentou o chute Novamente Guiado Mais um escanteio Vários escanteios Mas poucas finalizações No jogo De ambos os times Os times Não estão conseguindo Dar quatro Cinco passos Seguidos na partida E ela tá ficando Morda Vamos lá galera Vamos jogar bola Vamos jogar bola Vamos lá Ricardinho Tentou ali Não conseguiu Interceptado Gil dele com ela Tentou em profundidade Pro Eric Mas muita força Na bola Tá faltando Capricho Dos dois times E por isso Que o placar Ainda está Zero a zero Lembrando Que em caso De empate Vamos pros pênaltis Recebe Ricardinho Tocou ele do lado Boa bola Pede de novo Ricardinho Recebeu Na boca da área Chegou O Cauã Ali antecipou O ataque pode ser bom Três contra dois Cauã Tentou o toque Vai sobrar aqui Com o giro dele Deixa sair em lateral Já cobrado ali Já cobrado ali Em cima do PC Quando autoriza Arbitragem Final Autoriza o árbitro Mexe na balução Lourenço agora PC com ela Já jogou ali Pro Xavier Recebeu aqui O França Tenta domínio Calma a marcação Guilherme tenta ali também Gil dele vai pra cima França Tenta no Guilherme Em cima a marcação Segue movimentado o jogo Vamos ver se os times Tem mais capricho Agora nesse segundo tempo Pra abrir o placar Pois é pessoal Daqui a pouco tem um bingo Também aqui né O prêmio ainda vai ser divulgado Chute perigoso Ali do Juscelino É isso aí Pois é Daqui a pouco tem um bingo Aí galera Um bingo interessante também Depois do segundo Esse domingão Amanhã é segunda-feira Mas hoje ainda é domingo Ainda tá cedo hein Vamos aproveitar E é domingo de futebol Aqui no Brasil Aqui na arena Capitão de campo Gil dele com ela Dentro do domínio Faz a falta do Guilherme Dá um carinhozinho Na canela dele ali Vamos lá Primeira falta do segundo tempo Então Cometida pelo time São Lourenço Vamos lá Gil dele chegou na frente Conseguiu Evitar a saída de bola Rapaz O cara tem fôlego O fôlego do Gil dele Ali é impressionante No entanto A posse de bola Tá ali com o PC Já tocou no Juscelino Abriu aqui pro Xavier Boa bola pro Xavier Com liberdade Tocou do lado Pro França O chute Vai sobrar pro Guilherme Gooooooooh Do San Lorenzo Guilherme é o nome da Fera Tava ali pra conferir Acreditou no lance O chute saiu mascado Aqui do França Ele chegou lá Só deu um tantozinho E saiu tranquilo Tranquilo Número 4 Pra fazer agora 1x0 Guilherme já fez um Duas faltas Na hora que entrou 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 ligado Guilherme aí Meu amigo Tipo ativo Vamos lá 1x0 Começou agora Com tudo O time do San Lorenzo Conseguiu um golzinho Vamos ver como é que vai se comportar Agora o time Do Arrudiador Que tinha mais chances No primeiro tempo Né? França com ela Ficou atrás Xavier Xavier Vingou a marcação Juscelino Juscelino vai pra cima Da marcação Tentou o drible Não consegue Ali tá brigando ali Com o Luan Mas sobrou com o Xavier Juscelino novamente A briga interessante Ali no meio de campo Gil Dene Vai pra cima do PC Botou a bola Aqui Tentou o passe Não conseguiu Tirou de qualquer forma Ali o PC Não quer saber de brincadeira Tá 1x0 Pro time do San Lorenzo O jogo não teve Nem um gol no primeiro tempo Já lá já iniciou Primeiro lance Praticamente O gol do time de verde Domina Vai tentar girar Olha a chance do chute Passando a defender Em dois tempos Ali o goleirão Bentinho Um chute interessante Ali do Luan Conseguiu fazer o pivô Girou Chutou De bate Pronto Vai acabar atento Atento E goleirão Bentinho Eric Segura o PC Tocou do lado Progiu Irã Irã com ela Tenta o toque Não consegue Tenta recuperar A posse de bola Do Juscelino A briga é boa Mas falta Segura de trás Queria vantagem Do time da rodeador Mas foi falta Então posse de bola Para o time do San Lorenzo Que vence por 1x0 Esse minuto O PC ali na bola Dá a instrução Para o França Vai passar aqui Vai tentar ir em profundidade É para ele mesmo Desvia Teve desvio ali do Eric Exatamente Esse manteio Para o time do San Lorenzo Que está mais confortável No jogo agora Cadencia um pouco mais Essas faltas Que deixam o jogo Pingado É melhor Para o time de verde Então está tranquilo Nesse momento O time do San Lorenzo Tentou a batida ali De novo Essa batida cruzada Está perigosa Está tendo indecisão Da zaga ali O primeiro lance De 10 Chegou lá E fez o gol Cauã com ela agora Para o time da rodeador Tentou o balde no Luan Tentou o domínio Não conseguiu Irã com ela Ficou atrás do Cauã Irã novamente Vai tentar o cruzamento Não Acabou saindo um chute ali Mas por cima da baliza Superior do goleirão Ventinho Que não tem mais Santa pressa assim Dominou o França Puxou para a canhota Dentro do toque Não consegue Se recupera Ajuda o França Colocou na frente do gol Que isso França Era só jeito Era só tirar do nome Ele jogou com muita força Chutou a bola Para longe Para longe Lá para São José do Campo Segue o jogo agora Teve uma ótima chance Agora o França A bola que sobrou para ele Infelizmente Colocou muita força A bola saiu por cima do gol Segue um a zero Agora a cobrança de falta Interessante também Para o time do Arrudeador Que persegue por esse gol de empate Quem perder Está fora da competição É mata-mata Falta o Luizacão Para batir Que defesaça do Bentinho Tirou o doce da criança Porque tinha endereço certo ali Era gol meu amigo Que defesaça do Bentinho O jogo começa a ficar melhor Eric com ela Ficou atrás Gil Dene Voltou no meio Irã Fez o pivô Tentou com o Eric Tire ali o PC Na hora que chegava o Eric O Eric Interessante ali dos dois Camisas 10 Vamos lá Gil Dene Tem o Irã do lado Chutou direto Defesa de novo do Bentinho Está sendo bem mais exigido agora O Bentinho no segundo tempo Mais finalizações dos dois times Está tentando mais chutar de fora De qualquer jeito O time do Arrudeador Porque é preciso do gol Luan com ela Tocou do lado aqui com o Irã Vai só para com o Luan Tiro de meta Segundo a arbitragem Tiro de meta Reclamação Aquele time do Arrudeador Mas segue a bola Para o goleiro Bentinho Jogou na frente Tenta antecipar Não consegue Sobe o goleiro Não adiantou demais Fez a finta ali O Riquelso Posso de bola Então o time do Arrudeador Eric sai com ela Tocou aqui do lado Tocou Tentou a bola em profundidade Sobrou ali com o PC Olha a melhor opção Jogou a bola para o mato Que o jogo é de campeonato Não quer saber o PC A vantagem é mínima Mas vale a classificação 1 a 0 Para o time do São Lourenço Eric recebe PC em cima dele A marcação cerrada do PC Recebe o França Tem a chance Na canhote Tocou Passou perto do gol O França Agora com duas chances A seguida O contra-ataque Está perigoso O time do São Lourenço Tenta construir a jogada O time do Arrudeador Mas vai dar espaço Contra-ataque Tem que ficar esperta A defesa Cauã com ela Tocou aqui Luan Recebe Passou pela marcação Passou pelo PC Até o Eric pedindo Então o passe foi interceptado Ali pelo Xavier Irã Olha Quis o Eric Dominou o Eric Vai para cima do Marcação Do França Chega O França Rasga Bola Posso de bola Para o time do Arrudeador Bora Bora Jogo interessante Tuzi Caminhamos para os momentos finais Do segundo tempo Eric com ela Vê a melhor opção Jogo aqui para o Rio dele Domina Marcação forte Em cima dele Ele diz o Juscelino Sobrou aqui com Cauã Cauã tocou do lado Ali do Goando novamente Para o Irã Valoriza a face de bola O time do Arrudeador Tenta a melhor hora Para fazer a finalização Boa bola ali Tentou ajeitar Não conseguiu Contra-ataque Agora não Desperdiçou Eric Cauã novamente Eric Todo na defesa O time do San Lorenzo Marcação ali Não conseguiu Eric novamente com a bola Partiu para cima Da marcação no meio de campo Passou pelo primeiro Pelo Mateus Tentou chute Palma Espalma para o lado E o Bentinho Não quis saber de brincadeira Não quis tentar segurar a bola A bola veio quente Esse canteio O Cauã vai cobrar Tocou arrasante Nossa Nossa Salva Mais uma vez O Bentinho O desvio ali Perigoso Defendeu ali De reflexo O Bentinho Está sentindo alguma coisa Ele vai entrar A equipe médica Com aquela agulha mágica E o massagista Tem que massagear bem Vamos lá Segue um a zero Um oferecimento De Supergás Brás Automotitas Mercadinho Regional Cearense Jota Gás Prefeitura Municipal De Joaquim Pires Neto Fazenda Bela Vista Intermotos Vai bater O escanteio O Cauã ali Biscoito Carioca Vamos lá Autorizar pela arbitragem Cauã Razante de novo Dessa vez retirou A zaga ali Cortou no primeiro palco Mesmo assim a bola Sobra com o time Lá rodeador Tentando aquele apavor Aquele calor No finalzinho do jogo E busca um contra-ataque Agora esse contra-ataque Pode ser Pensei com a bola Tocou do lado Ajeitou o Matheus O Alex Já se atrapalhou Com a bola Tentou dominar Ajeitou o meio de câmera Não conseguiu o arremate Mas esse é o jogo Agora o time do São Lourenço Armar um contra-ataque Se fechar direitinho Aqui na zaga Armar um contra-ataque Em busca do segundo gol Bola com o Bentinho Bentinho já salvou Duas chances claras De gol Puro reflexo Nossa bola perigosa Agora do França Ali é que ele desviou Pro gol Tava confiante O Bentinho Pegou ela O passo não foi interessante Agora aqui pro Matheus Posso de bola pro rodeador Tauã Eric novamente Tentou no meio Gil Dane Domina Só tem a carga Fica em pé Tauã pede Pra ele Gil Dane novamente Domina Marcação dura em cima dele Partiu pra cima Tem no meio Cruzamento Tira 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 na hora E o Marcos Jogada totalmente Consciente Do Gil Dane Tirou a marcação Foi pra cima Cruzou Calma Tempo de qualquer jeito O chute Tira 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 Bola pro Marcos Jogo de campeonato Ali do Alex Jogo interessante Nesse final De segundo tempo Ninguém quer perder Quem perder Vai pra casa Vai embora Quem ganhar Continua no torneio Daqui a pouco Soltei das quartas de final Luan Eric Pocou atrás Boa bola Caluan Ajeitou Luan Vai ficar o chute Não Caluan Dominou Pocou atrás No Eric Tem um Dallas Pedindo ali do lado Caluan Dominou Gil Dane Tenta dominar Tentou o toque Pro Caluan Não conseguiu Chance do contra-ataque Não Vai salvar Tranquilo Tira ali pro Riquelson Vai recorrer A bola Do Caluan Dominou bonito No peito Ajeitou na ponta Da chuteira Marcação pra cima Foi pra cima Tirou Marcação ainda Em cima dele Rasga Rasga De qualquer forma Ali os Bila Nesse momento É bem mais defensivo O time do São Lourenço Buscando apenas O contra-ataque E tenta de qualquer jeito O time da Rui Adouro Eric tentou o chute Foi desacupado Sobrou ali com Luan Riquelson Tem o Eric De novo Kiss Cauan Tá passando Luan Bola direta O chute Não consegue Eric novamente Cauan novamente Com a bola Tem o Gideide pedindo Pra ele Ajeitou E não conseguiu Mas ainda tá com a bola O Cauan Vou pra cima da marcação Conseguiu uma falta ali O Bila ali Acertou o tornozelo Do Cauan Então não A falta vai ser cobrada Diretamente Segundo a arbitragem Boa chance Novamente então Pro time da Rui Adouro Tem bons cobradores de falta Com oferecimento De Ginu Barbearia Valdemir do Vila Pé do Morro Antônio Filho Abrega 222 Abrega São José Zé Germano Valdete Modas É isso aí pessoal 1 a 0 O que o San Lorenzo Fez logo o início Do segundo tempo Do segundo tempo aliás Mas agora tem a chance O time da Rui Adouro Valdemir ali na bola O Faubranco tocou aqui no Cauan Recebeu o dominor ali do lado Não se entendeu ali na jogada ensaiada O Marle ali O Eric Uma boa transação Como eu disse né Não está conseguindo tocar Os quatro passos seguidos O time da Rui Adouro Quando está na área de ataque Prosta domina Topou atrás O Marcio O Marcio de novo Está para cima do Cauan Topo atrás novamente Dentinho Dominou de canela O Eric foi para cima Na marcação Fez uma pressão Conseguiu O arremesso lateral Arrudeador na bola Darlis Viu o Dene Cauan Dentro do chute Foi interceptado O Tranços está para cima Agora O goleiro vai fazer Vai para cima Falta Falta Segura A vitragem Nossa tirou O goleiro para dançar Não sei se você queria chegar lá Bola o transa Foi meio balando Agora meio balando Boa chance agora Para o time do São Lourenço Não saiu o jogador 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 Agora vai ter que sair Tem que ficar o tempo fora Quem é que vai entrar agora? Pode sair o jogador Não saiu o jogador É Segundo aqui a comissão técnica Pode ficar o goleiro Jogador Pode ficar o goleiro E sair o jogador Pode sair o goleiro E sair o jogador Segura a comissão técnica Viu? Falta Perigos Vamos ver como é que vai Enrolar o lance aqui Nós temos ali O Matheus ali Próximo da bola Aliás O Marcos próximo da bola O PC Acho que vai vir Jogar essa área ali O Matheus está no segundo palco Fica só o Juscelino aqui Todo o time no ataque O Dato vem para o contra-ataque, né? Vamos lá Agora a chance do gol Será que é o segundo gol? Será que é o contra-ataque? Tipo São Lourenço no ataque Vai autorizar a arbitragem Vamos ver que jogada vem aí PC na bola Autoriza o JP Olha a batida O goleirão saiu em cima da bola Vai sobrar com o Eric ali não Deixa para o goleiro Vamos lá Calando a bola Com um a menos momentaneamente O time do Arrudeador Vamos ver se faz agora Diferença Essa questão numérica Para o time do São Lourenço Que busca o segundo gol Nossa Chega rasgando meu amigo O jogo é jogado O jogo é de Libertadores O jogo é da Arena Capitão de Campo Daqui a pouco Sorteio das quartas de final Em instantes Quando acabar o segundo tempo Segue o jogo 1x0 Qualquer golzinho aqui Faz a diferença Vai para cima O Juscelino Não consegue Só para o Gil dele Dois contra um Três contra um O Juscelino tentou o lance Só para a bola Para o Juscelino Vai para cima na marcação Tirou dois Vamos ver se ele chega na bola Não consegue chegar Lateral Apenas para o time do Arrudeador 1x0 Já estamos no final Segunda metade do segundo tempo Agora é hora da onça Beber água Que lindo o drible do Luan Vai para cima da marcação do PC Tentou o seguro Não consegue chegar Segar rápido De qualquer jeito O Marcos ali Posse de volta do tipo do Arrudeador Luan com ela Vai para cima da marcação Tentou passar por cima Por dois O Juscelino não deixou A bola segue em escanteio Segue com a posse de bola Aqui no ataque Bom né Que bom faz Agora a chance do contrato O Juscelino Tentou ali para o Matheus Chega o Eric Nela Opa Quase Quase Conseguiu a testabilização Ali o Matheus Mas não suficiente Para fazer o gol Cauã com ela Ira Domina Cauã novamente Tentou o passo Lá na frente O Juscelino Não conseguiu alcançar Muito distante o passo Os dois times Já demonstram Cansaço O Juscelino O Guilherme dominou Sozinho ali Chega a marcação Agora do Luan Para cima dele Domina o Guilherme Protege a bola Tocou atrás Xavier Tentou o passo De profundidade Chutou mais o chão Do que a bola Eric nela Puxou para a canhota Tocou no Cauã Cauã cruzou Agora a chance do gol Juscelino Puxou Acertou a canhota Mas em cima da marcação Esse canteio Demorou muito Para finalizar Segue na pressão O time do Arrudeador Mas qualquer contra-ataque Ali pode ser fatal Para o time do São Lourenço Agora no final Do segundo tempo Esse canteio Cobraram A bola sobrou Com o Guilherme Domina Já passou O Marcos Que passe Para o Matheus Vai fazer o gol Em cima do goleiro Nossa senhora Que é isso Matheus Ficou nervoso Na frente do goleirão Riquelcio ali E ganhou O ângulo Chegou Tomou a bola Do Matheus Mas que passe Do Guilherme Passe facão Chega agora o Gil Dente Tentou chute Guto equilibrado Não conseguiu Direção do gol Como eu disse Olha o contra-ataque Novamente Guilherme com ela Para cima da marcação Luan Puxou para a direita Vai chutar Não Chutou bloqueado Bola vai sobrar Falta Falta a segunda marcação Para o time do Arrudeador Cartão amarelo agora Para o Matheus Impediu o progresso Do time do Arrudeador Do contra-ataque Segue o jogo Agora um a menos Para o lado oposto Apenas quatro jogadores Olha só a Sanse Gilbeni Tenta o chute Sobrou com o Luan Tira de qualquer forma Vai tentar o chute Onze Onze Tira a defesa Pressão agora Tenta fazer Valer a superioridade Numérico O time do Arrudeador É Eric Só fez a falta Do PC Já cobrado Luan com ela Já estirou as faltas Aqui do time do São Lourenço Pode aproveitar essa questão Agora o time do Arrudeador Que tem uma mais em campo Por enquanto Vamos lá Bola ali na direção Do Guilherme Tira o Eric Sobrou com o Xavier Vai pra segunda marcação Tirou pro meio Tentou mais um Não conseguiu Luan Segue com o Paulo E três contra dois Dá a chance no gol Isso Não Irã Na frente do gol Ele deu uma zagueirada Ele tirou de joelho A bola Agora caiu o PC Naquele Miguel Em oferecimento Do gigante de espera Oficina RR em Jacaré Zé Bezin Zé Galva Fota e Relojaria André Lopes GSC Anagoa Seca Arena Carnaubal Arena Sapucá Arena Vilaçá Arena Carnaubas Arena Palmeirão Isso aí pessoal Quinto campeonato Aqui da Arena Capitão de Campo Transmissão Aldax JP Nossa amigo Arnaldo E segue Um a zero O jogo Muito cativado Posto de bola Do time do São Lourenço Vamos lá Volta o jogo Tentou ali para o Guilherme Muito alta a bola É para cima da marcação Passou por um Tirou para a esquerda Não chutou Passou demais a bola Tenta o toque agora Pro time do São Lourenço O jogo se aproxima do final É os amigos Demos a flor da pele Agora dos dois times Afinal de contas O placar é mínimo Então o Guilherme Direita Ele não consegue Virando com ela Três agora Agora a chance Claro de gol Vamos conseguir no ouvido Gil Dênis Vai ter para trás No caô de primeira Batira Soca no Gil Dênis Acabou pedindo de novo Foi interceptado Segunda chance do Mateus Cuidado que a bola pune A bola pune galera Vamos lá Lua chutou Quase Quase o gol de empate Do time do Arrudeado Mesmo com a batida de roupa Que deu ali O goleiro Tinha conseguiu desviar Segue a bola Com o time de amarelo Irã com ela Tentou ali no Luan Não consegue Tira de qualquer Fogo do Celino O jogo é jogado Finalzinho de jogo 1 a 0 Pro time do São Lourenço Último gol de empate Time de amarelo Time de arrudeador Boa virada Ali pro Gil Dênis Puxou para a canhota Vai tentar o chute Em cima da zaga Tira, tira, tira Tira o Marcos Posse de bola Segue na pressão O time do Arrudeado Esse canteiro Que vai cobrar ali o Gil Dênis Já cobrou ali pertinho Curtinho Tentou o cruzamento Vai ficar com o goleiro Betinho Acalma um pouco o jogo Sai aqui com o Juscelino Cadê o Dumei Os dois times já cansados Cadê o Dumei Os jogadores estagiados Driblou Juscelino Sai para cima do gol Chutou Não, tirou para a canhota Marcação em cima Tocou do lado Boa bola Agora a chance do gol É, Matheus Fez o hat-trick ao contrário Perdeu três gols Vamos lá Eric com a bola Domina Tocou bem ali no meio Para o Irã Kauan Virou a chance do gol O que é isso, Irã A melhor chance de empate do segundo tempo Fez o pivô ali o Kauan O juiz está dizendo que não vai aceitar Essa enrolação de tempo Bola com o França ali Gols perdidos para os dois lados O jogo é bom Apenas um a zero no placar Mas o jogo é bom Juscelino tenta o domínio O França vai para cima da marcação Eric com ela Tocou na frente Gil Dene Chance do contra-ataque Tem o Irã do lado Gil Dene vai para cima da marcação Puxou para a canhota Rota, Gil Rota, Gil Luan passou para ele Dominou na cara do gol Chutou Desequilibrado ali Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Em cima do goleiro Sobrou agora Vai fazer o Marcos Para fora Para fora Fala, prof, usando Gols perdidos Agora no final do jogo Os dois times cansados Aí se entrega aquela trocação Ninguém volta mais, né É só o Deus nos acuda E o goleiro que nos salve Segue o jogo Pense com ela Tocou atrás Xavier Marcos Marcação chega ali A bola estava contínua de amarelo Cauã nela Dentro do domínio Não conseguiu Nem o Luan Nem o Eric Posse de bola Para o time do São Lourenço Que vence Está com o tempo a seu favor Finalzinho do jogo já Já estamos por conta Dos acréscitos Do professor João Paulo Jussalino com ela Foi para cima de marcação Bom passe Não foi interceptado Ali na hora Pelo Gil dele Parte para cima de marcação Consegue o lateral Momento o final do jogo Os dois times Ansiosos Quer o empate Tico do Arrudeador Quer que acabe O time Do São Lourenço Aí o goleirão Vai chutar para o gol Aqui na técnica Segue a posse de bola Para o time de verde Para o time do São Lourenço Nossa Que passe Meu goleiro Que é isso Meu goleiro Fair play Entregou a bola Para o time do Arrudeador Cauã cruzou Para ninguém Os dois times Já estão Esgotados Autoriza o árbitro Ali Dua bola França da Almeida Tem um arco do outro lado Tocou atrás A intercetada Chega de qualquer forma Juscelino Posse igual do time do Arrudeador Toca aqui pro Cauã Tenta o domínio Não consegue Marcos PC Juscelino Bom passe Tem um Xavier pedindo do outro lado Juscelino domina Está para cima da marcação Consegue o lateral Agora a chance Dá direito O cruzamento E Kelsen estava atento ali Tenta a bola pro Luan Não consegue A chance Xavier Tenta dominar a bola De um jeito ou de outro De qualquer jeito Não consegue Agora é mais um desespero Pros dois times Luan tenta dominar ali Conseguiu o segundo Arbitrage Vai para cima da marcação Cinto do Juscelino Já tirou a marcação Boa, boa ali Pro Fred Quase, quase consegue o toque Desviado antes Lance em escanteio Últimos lances da partida Daqui a pouco tem sorteio Das quarta de final Escanteio cobrado Cauã com ela Marcação do Luan Xavier Cauã vai pra cima Tô com aqui atrás No Fred Mais atrás Indo no Riquelson Tem a opção do Eric Tem a lona na frente Quis o Eric Polo atrás Do time do San Lorenzo Buscando contra-ataque Eric Tocou no Fred Eric novamente Vem a melhor opção Botou ali na frente Pro Gilden Tenta fazer o pivô Não conseguiu virar Mas colocou no Eric Pro Fred A chance do cruzamento Chega Marcação do Marcos Ele bola pro Marcos Que joga de caralho Que é o time do San Lorenzo Que era o final do jogo 1 a 0 Que darei na capitão de campo Eric com ela Tá bom Vai tentar o chute não Tentou o passo pro Luan Foi interceptado Agora o contra-ataque é bom Botou a bola aqui pro Xavier Nossa escorregou Xavier voltou já o time Acabou tocando com a mão A bola estragando o contra-ataque Vamos lá Posso de bola Vai caçando Quer que termine o jogo O time do San Lorenzo Quer o empate Agora se o PC Queda aqui no goleiro Vai pra cima Tchuto Quis acabar de ir Não conseguiu Vai sobrar de novo Com o PC Vai caçando Pra cima Quando Autoriza Pica Pela última vez Apesar do gol Perdido A vitória Do time do San Lorenzo